Oi gente, hoje o vídeo está muito especial, pois vamos falar de uma das escritoras latinas mais famosas dos últimos tempos. Trata-se da cubana Délia Fialho, responsável por inúmeros sucessos mexicanos que com certeza você deve ter assistido. Délia é responsável por obras como O Privilégio de Amar, A Que Não Podia Amar, Rosalinda, Esmeralda, Cuidado com o Anjo, Um Refúgio para o Amor, Cassandra, Mar de Amor, entre outros. A autora que infelizmente nos deixou em 2021, deixou um legado imenso, após uma vida de muito trabalho e dedicação a teledramaturgia. Um legado que rende até hoje devido aos inúmeros remakes produzidos através de suas histórias. Agora mesmo vamos conhecer mais de Délia Fialho, alguns fatos e também polêmicas. Peço que você faça a sua inscrição no canal e bem ao lado ative aquele sininho, sabe, para receber as notificações em dia. Délia Fialho nasceu em Cuba, na capital do país, Havana, em 4 de julho de 1924. E foi no seu país natal mesmo que ela começou a se dedicar à arte de escrever. Délia estudou filosofia e letras em Havana, chegando até a fazer um doutorado em 1948. Mas Délia não começou fazendo novelas e sim radionovelas, algo muito comum naquela época, antes da popularidade da TV. Ela não começou escrevendo enredos originais e sim adaptações de obras, como a telenovela Soraya. No entanto, a autora acabou deixando Cuba em 1966 devido à terrível situação pela qual o país passava. E junto com sua família se exilou definitivamente em Miami, nos Estados Unidos, onde morou até sua morte. E foi de Miami mesmo, o lugar onde Délia Fialho escrevia a maioria de suas novelas, para várias emissoras latinas de vários países, principalmente para a Venezuela, onde a maioria de suas novelas triunfaram e se tornaram marca registrada do país. Através de seu contato, Henrique Cusco, Délia pôde começar a fazer contato com os donos da emissora Benebicion, da Venezuela, e assim começar a fazer negócio. Sua primeira novela na TV aconteceu em 1967, e se tratava de uma trama chamada Lucecito, que Délia Fialho adaptou de uma radionovela que ela tinha escrito antes, chamada El Angel Perverso. Lucecito foi um enorme sucesso, uma das primeiras novelas da Benebicion, e com isso Délia Fialho não parou mais, e escreveu novelas, uma atrás da outra. Délia se dedicou tanto, mas tanto, foi tanto trabalho, que em uma entrevista, ela revelou que não tinha tempo para nada, não podia nem ficar doente, devido a demanda enorme de escrita. Délia já chegou a dizer que terminava de escrever uma novela um dia, e que no outro dia, já estava começando a escrever outra novela, e que nas épocas mais exaustivas de trabalho, ela chegou até a escrever 35 páginas de capítulos por dia. Mesmo escrevendo lá de Miami, onde morava, esse fato não afetava o desempenho de seu trabalho, já que a autora frequentemente costumava viajar a Venezuela para visitar os estúdios da Benebicion, e assim supervisionar suas produções de pertinho, esperta ela né? Porém, apesar de muitos sucessos no currículo, como Esmeralda e Cristal, Délia Fialho nem sempre apreciava as novas versões realizadas de suas histórias, algo que inclusive a autora já criticou publicamente. Uma das críticas de Délia que chamou muita atenção foi em relação ao remake mexicano, Triunfo do Amor, produzido pela Televisa em 2010. A autora criticou um tanto de coisas. Triunfo do Amor era um remake da novela original Cristal, que também já tinha ganhado um remake antes, em 98, O Privilégio de Amar. Bom, Triunfo do Amor foi criticada pela autora por causa das seguintes questões, a começar pelos produtores Salvador Merria e Liliana Abud, já que segundo a própria Délia Fialho, Salvador teria lhe prometido seguir fielmente o roteiro nessa nova versão de 2010, algo que no fim das contas não aconteceu 100%. Délia também criticou William Levy, que deu vida ao protagonista, Max, já que para ela, apesar de William ser bonito, era frívolo quando o interpretava e não estava preparado para aquele papel de galã. Ela também criticou Vitória Rufo, que foi a protagonista Vitória, pois para Délia Fialho faltava elegância para a atriz, já que sua personagem era uma mulher que ditava moda. criticou também o nome dado a mocinha interpretada por Maitê Perone, Maria Desamparada, já que na versão original o nome é Cristina, algo mais simples, bem diferente. Além disso, criticou a falta de estatura, porte e carisma de Maitê para uma personagem que era modelo. No fim das contas, Délia Fialho classificou o triunfo do amor como uma das piores adaptações já feitas de suas novelas. Além de criticar adaptações de suas novelas, Délia Fialho já chegou a criticar as novelas da atualidade em geral, já que para a escritora cubana o gênero acabou sendo destruído ao enfatizar a ação, a violência, o narcotráfico e com isso tudo se esquecendo dos sentimentos. Para Délia, as novelas começaram a investir nesses temas pesados da violência, drogas, sexo, para ganhar audiência masculina e assim acabaram perdendo a mulher, já que a novela sempre foi romance, tirando assim o direito da mulher de sonhar ao ver algo doce e romântico. Délia Fialho já demonstrou não ter gostado nada de certas novelas que transformaram narcotraficantes em heróis e disse que muitos produtores não queriam ver que estavam produzindo para uma minoria que gostava de violência. Para a autora que sempre demonstrou defender o romance e o amor nas novelas, não existe regras para contar histórias que cheguem ao coração e assim revelou que seu segredo para o sucesso foi ter nascido com essa vocação. Délia Fialho faleceu em 29 de junho de 2021 aos 96 anos, seis dias antes de completar 97. Sua saúde já estava bem fragilizada devido à idade avançada. Ela já tinha se submetido a vários tratamentos de saúde e cirurgias. Você que é fã de Délia Fialho e assistiu as suas novelas, tem alguma preferida? Qual folhetim da Délia mais te encantou? Qual sua versão preferida de suas novelas? Conte tudo para mim nos comentários abaixo e já compartilhe o conteúdo com seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal. Temos muito mais do mundo mexicano para você bem aqui. Beijos pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.